Sou um ser humano cheio de defeitos Mas Deus é perfeito e vai me ajudar Tenho os meus conflitos, erros e acertos Mas há uma promessa e eu não posso parar Deus vai me sustentar Quem me vê cantando não entende a dor E as guerras que tenho que enfrentar Muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém a se levantar Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem Mas mesmo assim eu vou profetizar E o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará E o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará